São Paulo, pelo menos, não tem mais, que chama racismo. Pô, isso é um racismo dos anos 80, mas com o advento da democracia, acabou isso. Mas essa canção de época, ela se chama Eu Vi, e conta uma história folclórica e pintoresca dessa atividade humana tão gostosa, né? Muito racista. É, a gente nessa música, não é uma música saudosista, que fala de coisas que não existem mais, né? Racismo, essas coisas. A gente é uma hora que a gente chama a participação da platélia pra fazer um concurso de air guitar. Air guitar. Você sabe o que é isso? Tocar guitar. É que aqui, André, não é São Paulo que eles gostam de rock and roll. Mas que é, 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 a gente vai fazer de qualquer jeito, o air guitar. Eu não sei se vocês não saibam, que é uma coisa que você explica na hora, tá bom? Com a ajuda do nosso senhor. Essa risada foi do nosso produtor. Ele é produtor da gente há 30 anos. Há 30 anos ele ri no nosso senhor. Eu não sei se ele acha gozado, se ele ri pra puxar, ele ganha que nem a gente. Mas a gente já tá com os advogados trabalhando pra acabar. Era um samba da noite, voou no chão um passar, no passar de dois negros eu vi. E a polícia vem descer, e a polícia vem descer. Caburão! Caburão mandou passar de ali parar. Caburão mandou passar de ali parar. Mão no pescoço, todo mundo fora do passar de ouro. Eles estão no poste negros, parece que eles estavam limpos. Eles estão no poste negros. Eles estavam limpos e eu vi. Mão no pescoço, todo mundo fora do passar de ouro. Pé duro ser preto, pé duro ser preto. Pé duro ser preto. Viciar. Pé duro ser preto.